Se você quiser Correndo, ainda estou sozinho Ai meu amor, volte estou querendo Ai meu amor, sem você estou morrendo Você, você, é tudo que eu sonhei Você, você, sempre eu te amei Você, você, é tudo que eu sonhei Você, você, sempre eu te amei Se você quiser Todinho o meu amor Volte aqui correndo Sozinho ainda estou Se você quiser Todinho o meu carinho Volte aqui correndo Ainda estou sozinho Ai meu amor, volte estou querendo Ai meu amor, sem você estou morrendo Você, você, é tudo que eu sonhei Você, você, sempre eu te amei Você, você, é tudo que eu sonhei Você, você, sempre eu te amei Eu, você, sempre eu te amei